E ae pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship, jogando agora com o porta-aviões, o Langley, no level 4, no mapa, Ring. Conforme o último vídeo, eu foquei mais no Golf Hawk, acho que o nome da aeronave, aquela que você soltar mais mísseis. Mas nesse aqui eu vou estar focando um pouco mais nos torpedos. Esse mapa vocês já conhecem, ganha quem poder conquistar mais áreas, que seriam esses 4 círculos. Então, conforme a recomendação que eu sempre falo é, sempre comece com o número 1, que é o Golf Hawk, que é a aeronave mais rápida. Para você fazer o reconhecimento, uma vez que essa é a aeronave mais rápida que tem, dos 3, o que mais rápido recarrega a velocidade. Então, vocês podem ver que a velocidade máxima dele é de 161 nós. Então, vale a pena. Tem aquele R que você também pode usar para manter a aeronave com velocidade máxima constante durante alguns segundos. Então, você consegue chegar mais rápido ao seu destino. Então, só estou fazendo aqui um reconhecimento nessa área, mais ou menos, pois é onde vou colocar o meu porta-aviões. Então, vamos tentar derrubar esse Battleship. Eu vou antecipar o tiro. Que beleza, consegui acertar ele. Acertei 6 tiros, sendo 4 não penetrantes. Eu vou dar meia volta. Eu não tinha o porta-aviões lá na frente, mas não vale a pena você tentar atacar o porta-aviões, pois a artilharia anti-aérea dele é muito bem feita. Então, você não vai conseguir chegar vivo, ainda mais que eu já estou com quase... Eu só estou com um terço da minha energia, então eu não vou sobreviver por muito tempo. Então, eu vou focar nesse Battleship. Vamos lá. É, consegui pegar na cauda. Beleza. Agora, nós vamos tentar o... De novo. O Golf Hawk, número 1. É bom assim, no começo, você utilizar bastante. Aí, deixa eu fazer aqui o reconhecimento, se está vindo alguma embarcação por perto ou não. Então, por enquanto, só tem aquele Battleship, então... Acho que eu vou focar o ataque nele de novo. Ele vai ser o... Vai ser o meu freguês. Aí, vou focar aqui um pouco mais pra frente. Aí, até chegar, vai pegar bastante. Que beleza. Consegui acertar nove tiros nele, sendo três perfurantes e seis mais ou menos. Então, a gente ainda está equilibrado. A gente está um pouco na frente, pois conseguimos conquistar uma área, então... Isso é algo positivo. Eu vou focar de novo nesse Battleship. Então, o Battleship, assim, é... O calcanhar de aqueles do Battleship são aviões. Então, ele é muito frágil. É lógico que Battleship mais avançados vem com aquele... Que beleza. Então, voltando. Tem alguns Battleship que eles já começam a vir com... Aviões, caça, dentro da embarcação. Então, já não é assim tão fácil de derrubar. Mas, é lógico. O cara só vai poder utilizar isso duas ou três vezes, mais ou menos. Aí, se acabar isso, também já era. E eu vi, assim, outros Battleship um pouco mais avançado. Que ele também soltava até torpedos. Então, deixa eu mudar aqui, porque está vindo um Battleship por perto. Então, eu vou tentar dar uma recuada. Tem que fugir, né? Senão, não dá. Então, Battleship mais avançados, eles já vinham com até torpedos. Eu falei, caramba, realmente estão inovando, né? Aí, eu vou tentar acertar com o Torpedo. Bom, vocês viram que o Torpedo, ele nem estourou, pois... Você tem que colocar o tiro um pouco mais antecipado, pois... Tem que dar o tempo do Detonador ele ativar. Então, se você fazer muito por perto, não dá certo. Então, é bom você colocar um pouco antecipado. Vamos ver se consegue acertar, pelo menos, né? Pelo menos, umzinho, né? Vamos lá. Que beleza! Conseguimos acertar um tiro nele. Então, já comecei a pegar mais ou menos a manha. Então, se o barco... Ai, caramba, está vindo esse... Eu odeio o Destroyer. Quando eu estou com o porta-aviões, eu odeio isso quando tem o Destroyer por perto. Então, vou tentar acertar ele. Vou antecipar aqui um pouco o tiro. Nossa, vamos... Olha, 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 olha. Que beleza! Nossa, eu adoro quando a... Quando eu consigo acertar o Torpedo, né? Então, vamos... Ai, vou ter que dar uma... Tem duas embarcações vindo, assim, em cima de mim. Ai, vou usar o... O Torpedo de novo. Contra a Battleship, a melhor coisa é você... Usar o Torpedo, pois... O de Mísseis, ele tira muito pouco. Então, usa o Torpedo, que é mais efetivo. Ai, caramba. Eu acho que fiz besteira. Não vai dar tempo dele ativar, então não vai dar certo. Acabei desperdiçando o meu tiro. Vou tentar, né? Ver se eu consigo acertar esse... Esse Destroyer. Ai, caramba. Bom, tem o meu colega, né? Que também tá tentando me ajudar. Então, é difícil você tentar acertar um Destroyer com um Torpedo. É... É bem difícil. Tem que ser com aquele... Lança-mísseis. Aí, vou focar novamente no Battleship. Eu vou colocar um pouco aqui mais pra frente. Porque o tiro é certeiro. Vamos, 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 vamos. Que beleza! Pelo menos foi um. Eu já esperava pelo menos uns dois, né? Mas... Tá bom. Eu tô tomando tiro aqui. Ai, caramba. Vamo lá, vamo lá. Aí, eu vou assim pra tentar pegar mais o... A embarcação bem pela lateral, né? Então, eu acho mais fácil. Aí, vamos já ativar a mira. Caramba. Um pouco aqui pra... Vamo lá, vamo lá. Acho que... Agora vai. Esse, acho que os dois vão. Os dois. Ah, pelo menos um. Ah, beleza. Realmente eu tô tendo, assim, uma boa taxa de... De acerto. Eu vou colocar um pouco mais antecipado aqui mais pra frente. Eles estão ativando. Problema resolvido, senhor. Que raiva, mano. Ah, vou ter que colocar um pouco mais pra frente. Assim, vai que eu consigo acertar. Vamo lá, vamo lá. Pelo menos um. Pelo menos um. Ah, caramba. Tá de brincadeira, mano. Puts. Ah, meu. Eu vou focar no... No torpedo novamente. Não. Não é torpedo. Esse aqui é o bombardeiro. Então, vocês estão vendo eu tentar acertar com a bomba. Vamo lá, pelo menos. Que acerte. Ai, acabou. Errando. Bosta. Ó, meu colega também tá soltando aqui os torpedos. Pô, o cara conseguiu acertar dois. Realmente, o bicho é muito bom. Ele tem que acertar esse tiro. Vamo. Não, 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 não. Caramba, porque eu venho morrendo já. Já era. Vamos tentar acertar pelo menos a bomba aqui. Aqui bem na frente. Vai conseguir acertar. Consegui acertar. Aí, pelo menos meu colega conseguiu matar com os torpedos. Acho que de torpedo o cara tá bem melhor que eu, né? Mas, 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 beleza. Realmente, eu tô satisfeito, né? Por ter acertado quatro torpedos. Acho que tá bom. Pra alguém que tá começando a jogar com um avião, com um porta-aviões. Mas, acho que é uma taxa até que razoável. Aí, mesmo que a minha embarcação tenha morrido, né? Eu, eu ainda tenho dois minutos. Vocês podem ver lá na parte de baixo, tá escrito Return to Base. Então, eu tenho dois minutos que eu consigo sobreviver um pouco mais. Aí, eu vou tentar focar naquele outro Battleship. Mas, se bem que eu tenho pouco, pouco é, pouco sangue. Então, eu acho que não vou conseguir durar muito. Mas, vamos, vamos, vamos tentar. Aí, já consegui colocar o alvo. E, vamos lá. É, consegui acertar. Aparece o Penetration, lá na parte da direita. É, então, bom, eu vejo assim como positiva essa gameplay, essa jogabilidade. O que mais? Vamos mostrar, assim, mais ou menos o cenário. A gente tá quase perdendo. Tem um Battleship e dois porta-aviões. Contra um porta-aviões. Então, vamos ver. Esse aqui é o meu colega. Ele ainda tá com... Vida até que cheia. Vamos ver. Putz, o cara acabou tomando um tiro de torpedo. Acabei editando o vídeo. Pra ver, assim, como é que ele consegue lidar com esse Battleship. Nossa, como é que ele consegue acertar dois? Realmente, o cara... O bicho é muito bom. Eu, quando soltava o torpedo, somente um... Um dos dois acertava, né? Mas, esse cara, assim, tem... Tem uma boa noção de tiro. Realmente, eu preciso melhorar. Olha aqui também. O bicho é muito bom. Consegui acertar os dois. Então... Oh, o cara conseguiu derrubar. Que beleza. Então, é basicamente isso. Eu vou sair do jogo. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. Comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Para estar por dentro de próximas gameplays. Valeu!